Mãe das minhas! Hoje eu vim fazer uma coisa que eu acho que normalmente vocês não fazem. Se vocês fazem ou tem vontade de fazer, você comenta aí, que é pescar! Então eu vou pescar, que esse rio aqui é bem pertinho da nossa casa, do laboratório da Bela, e eu... Olha lá, agora é só esperar a varinha pegar e fazer assim, na verdade não é a varinha, é a boia. Vai lá, boia, vai lá, vai lá. Eu acho que eu peguei, eu acho que eu peguei. Não veio nada. Um, dois, três, joguei. Olha lá, olha lá, vai, 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 puxa, 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 puxa. Ah, não deu de novo. Ai, tá bom, eu vou contar o real motivo que eu vim aqui, fantasminhas. Foi porque eu ouvi uma música que foi assim, que o meu avô tava escutando. Tá nervando! Vai pescar. Eu tava muito bravo lá e eu vim pescar, mas isso não tá dando certo. Eu vou subir em cima da ponte pra ver se dá sorte. Eu subo aqui, ah, eu tava jogando desse lado, eu vou jogar desse outro aqui. Um, dois, três, prum. Vai lá, vai lá, vai lá. Vai lá, esse rio agora tem peixe, tem peixe, vai lá. Esse lado do rio tem peixe, vai lá, vai lá. A boia vai mexer, a boia vai mexer, a boia vai mexer. Vai, boia, mexe, 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 mexe. Eu acho que eu devo puxar. Não veio nada. Ai, que desgosto. Eu acabei caindo no rio. Deixa eu sair daqui. Que desgosto que deu. Eu vou jogar esses minérios de Steve pra ver se nasce peixe de Steve aqui, ó. Pronto, todos jogados por aí. Deixa eu ver, eu tenho que jogar melhor. Esse daqui não foi jogado tão bem não, fantasminhas. Porque eu acho que tem que jogar comida. Vai que eles comem minérios de Steve, né? Se eles comem minérios de Steve, vai ter um monte de peixe bem lindão. Errou! Todos minérios na água. Tá, agora eu acho que vai dar certo. É só esperar e jogar de novo. Um, dois, três. Pum. É, tem que esperar os peixes nascer. Agora eu acho que eu vou embora daqui. Bebê, 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 bebê. É, Steve, graças a Deus. Ah, 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 ah. Não, é o Steve. É, sim, tô te vendo. O que você tem... Graças a Deus, eu tava nervosa já. O que você veio fazer aqui com a bebê? Eu vim aqui e com o Mingau também. O Mingau tá junto? Steve do céu, eu vim correndo pra ver se você tava bem. Porque o meu detector detectou alguma atividade estranha pra esse lado Aí eu vim ver se tinha acontecido alguma coisa Terremoto, alguma coisa assim Você não viu nada de estranho acontecendo por aqui? Não, não vi nada Bebê, não pede like pros fantasminhos pra ajudar a Bela não Você me deu uma steia A bebê vai pedir like pra eu descobrir o que que tá acontecendo Não Por que não? Tá, tá bom, vai Então pede like Dá like pro papai, pra mamãe Pra mamãe descobrir o que que tá acontecendo Um, dois, três, like Tchau Pronto, sim Agora que ela já pegou o quê? Ai, fantasminhos, eu acho que eu vou entrar numa rascada Mas o que eu fiz errado, vocês deram um like e foi certo Tá, o que que foi, Bela? Ah, então, já que não aconteceu nada de errado, dá pra gente voltar Você já conseguiu pescar? Não, eu acho que não tem peixe nesse rio Sério? Uma vez eu peguei aqui... Não, sai de perto do rio, Bela É perigoso Por quê? Porque é perigoso o bebê tá perto do rio Tem cobra? Isso, isso, tem cobra Vamos pra casa, vamos pra casa? Então vamos voltar pra casa Vai, dirige a carangueta aí Tá Olha só, dá pra gente, sei lá, ir numa pizzaria E eu achei uma boa ideia Eu só preciso fechar o laboratório e daí a gente pode ir, tá bom? Tá, super tranquilo, Bela Você acha que é uma boa? Eu até ajudo você a arrumar o laboratório Sério? Você nunca se ofereceu antes Nossa, carangueta ficou aqui, ó Tive que me encaminhar Desceu Pera, pera, deixa eu estacionar Eu não vou te descobrir aquilo Deixa eu estacionar aqui debaixo da árvore Tá, está Tá Vai não pegar muito sol Aham Entendeu? A pintura agradece Vamos então, Steve Vamos lá fechar o laboratório Oi, minha aranha Oi, palhaço Hoje a gente vai pro shopping e ir lá no cinema e comer o mote Você viu, minha aranha? Aquele alarme do meu detector acho que foi falso Ele deve estar com defesa É, minha aranha, foi falso, acho que ela derrubou ele na água e ele ficou falso É verdade, Steve, você tem razão Agora eu só preciso desligar o computador Desliga o notebook pra mim, por favor Desliga esse, desliga esse Pronto, desligado, Bela Prontinho, agora eu preciso desligar o supercomputador Ué, o que é isso? Meu Deus O que, Bela? O que é isso? Não, não sei O que é esse? O computador tá com defeito, defeito, defeito Não é defeito, não Ele nunca para de funcionar Você sabia que se a energia do mundo acabar, ele ainda vai continuar ligado? Sério? Sério Porque ele é movido a energia solar da lua das estrelas O que ele tá falando? Ah, ele tá dizendo que tá vindo por aí um... O quê? O que é? Um tsunami E pelo jeito é pior de todos Por quê? Não sei, tá dizendo que tem alguma... Alguma substância estranha nessa tsunami Steve, tá vindo lá do rio que você tava pescando Então meu detector não tava falhado O que é que tá funcionando? No banheiro? Posso ir no banheiro Você vai se cagar de medo Antes daqui tsunami, posso? Pode ir no banheiro Meu Deus Fantasinha Ai meu Deus, será que foi aquilo que eu joguei no rio? Eu tenho que dar um jeito de lá tirar Eu vou falar pra Bela que eu vou lá no rio Porque eu esqueci a minha vara de pescar Pronto, eu deixo a vara de pescar aqui escondida Bela Oi meu amor Eu preciso ir lá no rio rapidinho pegar minha vara de pescar Steve, vem aqui um pouquinho O quê? Fica aqui de frente comigo, do lado do computador Tá, tô aqui O que foi? Eixa! Fica parado Hã? Fica parado O quê? Bela, eu tenho que voltar naquele... Você não quer me dizer nada não? Eu quero dizer que eu vou lá no rio pegar minha vara de pescar É que eu tive que ir lá Steve! Você quer me dizer nada não? Tá bom, posso falar? Fala Joguei minério de estímulo no rio O quê? Joguei minério de estímulo no rio O Capitão Neu? Tipo Neu é ele Tipo Neu? Eu joguei minério de estímulo no rio Steve, por que você fez isso? Porque eu tava com raiva que não tinha peste nenhum naquele rio E eu falei, vou jogar esse minério aqui, vai que eles comem minério Steve, você não entendeu ainda que o minério de Steve e o minério de Bela É diferente dos outros minérios E que ele tem substâncias diferentes E não pode ficar sendo jogado em qualquer lugar Mas isso vai causar uma tsunami Vai, vai Vamos pro bunker! Steve! O quê? Não Não O quê? O quê? Não Sim Não Tá bom, o quê que é? Então Vai vir a tsunami de Steve Sério? Ai, vamos pro bunker! O quê? Venha pro seu bunker Mas a gente vai ter que dar um jeito de estancar essa hemorragia do rio Mas não tem nem tsunami vindo É, mas daqui a pouco vai começar Ah, como que vai começar, Bela? Vamos, vai começar Steve, tá sentindo os tremores? Ai, tá tremendo Steve! Se escuta aqui dentro, embaixo Não, a gente tem que ir no teu bunker Ai, meu Deus, eu tô conseguindo entender Você tá tremendo tudo A gente tem que ir no teu bunker, Bela Calma, calma, calma Calma, calma Tá parando, tá parando Foi o primeiro tremor Daqui a pouco vai vir mais, Steve Tem pro bunker A gente precisa trazer o Homem-Aranha e as crianças Ai, meu Deus do céu Pera Pega, traz ele que eu vou abrir a porta do bunker Tá, tá bom Vai lá, abre a porta Ai, Bela, tá acontecendo outro tremor Calma! Eu não tô conseguindo Parou, 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 parou o tremor Cuidado Steve, calma Meu Deus do céu, vamos abrir o bunker da Bela Calma Abre, vem, 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 vem Calma, calma, calma Pronto, tô descendo aqui Calma, Steve Bela, ele está vazio Quem está vazio? Seus móveis sumiram daqui Quem sumiu? Os móveis Meus móveis? Sim, eles sumiram de dentro do bunker Meu Deus, a gente tá ferrado Homem-Aranha, palhaço e bebê Homem-Aranha Todo mundo vem do jogo Ei, gente Corre, Steve Eu não acredito que foi você que fez Daí tsunami, Steve Não, Bela, pronto, coloca eles aí Coloca eles aí Pronto, todo mundo aí Tá, agora é só a gente trancar a porta, né? É, mas agora a gente tem que saber de onde que vai vir Se é de lá mesmo ou se é de outro lugar Tá, entra, entra, entra Tá, entra Ai, pera, vou entrar Vou entrar, fecha aí, a gente espera pra ver Tá, vamos esperar Eu acho que o próximo tremor já vai ser a tsunami Tá bom, vamos esperar Bela Steve, será que Eu tô escutando o tremor Tô tremendo de novo Tô tremendo, ó tremendo Meu Deus, deve estar vindo, deve estar vindo Vamos lá ver Será que tá vindo? Vamos lá ver, vamos lá ver Mas o que vai ser essa tsunami? Eu não sei Ah, pelo enquanto não tem nada Pera, cadê? Ah, não consigo subir Meu Deus Não consigo Deixa eu quebrar pra você É tsunami de Steve Deixa eu quebrar, vem, vem, vem Que tsunami ali? Não consigo, preciso de mais uma escada aqui Ai, meu Deus, sai daí, sai daí Aqui, vem, vem, vem Vamos ver se contém Olha lá, Steve É tsunami minha Meu Deus, é mais assustadora do que a de lua Não é assustador, Bela Olha lá, tem um porco O Slink tá lá no tsunami, chute ação Lá perto da árvore Olha lá no canto, lá, ó Cadê? Ali na esquerda Tô vendo, mas tô Cego, vem, Lucas Ai, meu Deus Entra, entra, entra Deixa eu fechar Deixa eu fechar Ai, meu Deus do céu, deixa eu fechar a porta Fecha, fecha Bebê, bebê, calma A bebê nunca foi num tsunami Bela, você... Pera, pera Aí, fechei Pronto, pronto, pronto Bela, como que a nossa bebê vai sobreviver a esse tsunami? Ela é mais forte do que você, tá doido? Ah, tá Olha, todo mundo não entra em pânico E admira a beleza do tsunami que vai passar aqui em cima É pra admirar a beleza? É, porque é a tsunami mais linda do mundo Abre Não, a... Pró, achei que você tinha trancado com toda a força do mundo Cadê? Ela tá vindo Meu Deus Olha, ela vai destruir tudo É, mas ela é a tsunami mais linda que a gente já viu Não é, não É, sim Olha, que cara de bobão que tem na tsunami Bela, não é Ela tá vindo mais ainda? Quê? Ela tá vindo mais? Tá Tá vindo Ela vai cobrir a gente todinho Meu Deus, no céu, calma Calma que eu pisei que sem querer foi rápido pra lá Agora você tem a beleza mais linda nos pés da tsunami Jesus Cristo, será que você deixa aberto o caiaco? Não sei, vai, vai, entra, entra, entra Vai, vamos ver, vamos ver Vamos ver, vai passar, vai passar Tá passando, tá passando, fantasminhas Meu Deus Ela tá muito perto Steve, agora você vai aprender a nunca mais jogar minérios de Steve no rio Mas pelo menos ela ficou uma água muito bonita dela Meu Deus, o que a gente vai fazer pra acabar com esse tsunami? É, vai falar assim Olha como você é linda, continua pra sempre no meu... Ai, eu tô chegando perto Quem? Continua pra sempre? Não, tá doido? Olha, ela tá vindo pisada Meu Deus, meu Deus Ai, meu Deus Ai, ela tá chegando Ela está perto daqui Ela não entra Ela não entra? Não, não Olha lá, ela vai botar tudo aqui Ela não entra Graças a Deus, meu... Ah, eu tive uma ideia O que? Agora a gente vai brincar de esconde-esconde Eu vou me esconder dentro dessa tsunami Tá doido? Você vai ficar camuflado Como que eu vou te achar? Bela, só me ajuda a subir Ai, meu Deus, vai logo Vai, 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 vai Vai, vai, um, dois, três, vai Vai, vai, vai Não consigo Pelo amor de Deus Bela, não consigo Essa tua porta é bugada Faz, olha só Eu vou te dar uma Não, eu já sei o que eu vou fazer Eu já sei o que eu vou fazer Essa tua escada é bugada Estilo, vai ter uma coisa aqui, Estilo Ai, tsunami Você é burro? Vem me achar, Bela Meu Deus, Estilo Eu não consigo te ouvir Fantasinhas Olha a sua prendança de tsunami E agora eu posso me camuflar Tá, Bela? Ei, eu te vi Não, não, não Vou me esconder Tchau, fantasinhas Posso ser você Olhos prontas Tchau Bota pra queimar Tchau 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 Tchau